Olá, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês o algoritmo de Grover. Vamos começar pelo objetivo. Vamos entender o objetivo do algoritmo de Grover primeiro, e depois vamos falando do passo a passo, dos operadores, um pouco de geometria, enfim, vamos lá. Objetivo. Seja x um conjunto com n elementos não ordenados. O que ele quer dizer com isso? Vamos exemplificar aqui. Vamos supor que você tenha uma agenda telefônica, ou seja, uma lista com vários números de telefone. É uma lista não ordenada, não tem uma ordem entre esses elementos. Por exemplo, uma lista de CPFs. Você não tem uma ordem entre esses elementos. Então, é uma lista não ordenada, com n elementos. Aí, dado uma função cujo domínio é esse conjunto x aqui, né, e o contradomínio é o conjunto 0 e 1, o objetivo é encontrar o elemento XP que está nesse conjunto aqui, tal que f de XP é igual a 1. Bom, esse XP é um elemento único. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, é um elemento único. Logo, o 1 só vai ser saída apenas uma vez, né, ou em outras palavras, a função só vai resultar 1 apenas uma vez. Aqui a gente pode falar, mas aqui acho que é isso, né, o algoritmo de Grover é isso. Ou em outras palavras, né, mais simples ainda, nós vamos ter uma lista de elementos e vamos estar procurando um elemento específico que é reconhecido por uma função f, tá? É basicamente isso, tá bom? É basicamente isso. Vai ter uma lista de elementos e a gente vai ter um elemento que está sendo procurado, que vai ser reconhecido por essa função f. E a gente vai ver que ela é muito, muito importante para o algoritmo de Grover. Bom, o algoritmo de Grover necessita apenas de O, de raiz de N e operações. O que isso significa? Vamos supor que você está fazendo uma busca numa lista telefônica e demora... É, está procurando o número de uma pessoa específica nessa lista, né, e você demora, sei lá, 100 segundos para poder fazer essa busca. Com o operador de Grover, aliás, com o algoritmo de Grover, melhor dizendo, né, O de raiz de N não depende do número de elementos em si, mas da raiz do número de elementos. Ou seja, vamos supor que você tem uma lista com 100 elementos e você demora um segundo, né, para olhar cada um ali para ver se é o seu elemento ou não. Você olha um segundo depois, você olha o outro, um segundo depois, você olha o outro, né, para você... um segundo, vamos dizer, que é o tempo necessário para você checar se é o número que você está procurando ou não. Então, se tem 100 elementos, num computador clássico ou num algoritmo de busca clássico, você demoraria 100 segundos para poder fazer essa busca. Com o algoritmo de Grover, não, você depende da raiz de 100, da raiz quadrada de 100, 10. Então, é como se você pudesse olhar vários elementos ao mesmo tempo, né, vários elementos ao mesmo tempo. Isso demoraria 10 segundos, por exemplo, né, isso não demoraria 100 segundos, mas sim 10. Entende? Como se pudesse olhar, na verdade, 10 telefones ao mesmo tempo. Entende? Essa é a ideia. Tem um ganho quadrático aí. O circuito do algoritmo de Grover. Bem, o algoritmo de Grover é dividido em dois registradores, né, o primeiro registrador que vai ter N qubits e o segundo registrador que vai ter 1 qubits. Vamos começar pelo segundo, que ele é mais simples. O segundo registrador que tem 1 qubits vai estar inicialmente, né, no estado CAT1. E após a aplicação da porta de Radamar, vai resultar no CAT-. Isso não é novidade para ninguém, né. Bem, o primeiro registrador, ele já tem N qubits, ou seja, uma composição de sistemas, né. Então, o que acontece? Cada um desses N qubits vão estar inicialmente no CAT0. Olhando para cada qubit isso, né. Agora, olhando de uma maneira geral, o registrador como um todo, como um sistema único, ele vai estar inicialmente nesse estado aqui, ó. Lembrando que o produto tensorial é a matemática que descreve a composição de sistemas, né, quânticos. Então, como cada qubit vai estar no estado zero, nada mais justo do que fazer o produto tensorial do CAT0 com ele mesmo, N vezes. Bom, aplicando Radamar, no primeiro registrador, nós vamos gerar esse CAT-Psi. Vamos falar dele, o que ele tem de peculiar no próximo slide. Após eu fazer esse passo, vai se repetindo a aplicação do operador de Grover. K vezes. Até a medição. Bem, o que o operador de Grover vai estar fazendo? A cada aplicação desse operador aqui, né, G, o seu CAT-Psi vai estar cada vez mais próximo do vetor procurado, do CAT-XP, né, que eu vou definir daqui a pouco. Que é o elemento procurado. Ele vai cada vez, vai ficar cada vez mais próximo. Ou, em outras palavras, o ângulo, o ângulo entre o CAT-XP e o CAT-Psi, esse ângulo teta aqui, vai ficar cada vez menor, conforme você vai aplicando o operador de Grover. A ideia disso é você amplificar o coeficiente, né, ou aumentar a amplitude do XP, dessa base computacional. E, após eu fazer a medição, né, a gente vai ter a probabilidade de ocorrência do XP bem mais alta do que os demais. Mas vamos com calma, vamos ver isso detalhadamente. Bom, inicializando, algumas observações. Nós vamos ter 2 elevado a n minúsculo igual a n maiúsculo elementos. Bom, n maiúsculo é o número de elementos, que vai ser igual a 2 elevado ao número de qubits. Esse n minúsculo é o número de qubits que a gente está trabalhando. H, essa matriz H, é a porta de Radamar, que é descrita por essa matriz, né, multiplicada por 1 sobre a raiz de 2. E XP é o elemento procurado, né, como eu disse anteriormente, XP é o elemento procurado. Ou X procurado, né. Bom, o primeiro registrador é um sistema com n qubits inicialmente no estado CAT0, como eu havia dito. Esse CAT0 aqui vai estar denotando uma composição, né, vai ser um CAT0, produto tensorial com CAT0, né, isso n vezes. Aqui nós vamos ter a base computacional, né, que a gente vai estar trabalhando no primeiro registrador. E o CAT0, que a gente vai definir agora. Aplicando Radamar no CAT0, né, nós vamos obter esse estado CAT0, que nada mais é do que uma composição dos estados, uma superposição, melhor dizendo, né, dos estados da base computacional, mas com a mesma amplitude para cada estado da base computacional, né. É isso que significa esse 1 sobre a raiz de n, fora do somatório. É que cada estado da base computacional vai ter a mesma probabilidade de ocorrência, né, lá na medição. A probabilidade de ocorrência do n menos 1 vai ser a mesma do que o 0, por exemplo, né, e do 1 e dos demais, e do XP, inclusive. Bom, o segundo registrador, é um sistema com qubits, que inicialmente vai estar no estado, inicialmente vai estar no estado, CAT1. Bom, aplicando Radamar nesse CAT1, a gente já viu, né, multiplicação de matrizes, multiplica por 1 sobre a raiz de 2, nós vamos obter o CAT menos. Vamos falar do oráculo. Bem, o oráculo é o primeiro operador de Grover, né, operador de Grover não, é o operador do algoritmo de Grover, o operador de Grover é o operador final, o G, no final, que a gente vai ver. O oráculo, na verdade, não é exatamente essa função F, é esse operador, o F. Essa função F, ela já está na computação clássica. Ela não é novidade da computação quântica. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Qual é a importância desse operador e essa função? Bem, como vocês podem ver, o operador F depende dessa função F, né, isso fica claro aqui. Mas, qual é a importância dessa função F em si? Quando o X é igual a XP, ou seja, quando a entrada é XP aqui, ela retorna a 1. Caso contrário, ela retorna a 0. Lembrando que XP é um elemento único na nossa lista de elementos, tá? No domínio dessa função, lembrando que essa função aqui, ó, ela vai 0, 1, vai passar pelo XP até o N menos 1, que vai levar no conjunto 0, 1. Então, o XP, ele é único aqui dentro desse domínio, tá? Então, essa é a importância dessa função. Ela retorna a 1 para apenas um elemento. A gente vai ver o sentido desse retornar a 1 daqui a pouco. Bom, marcando o elemento procurado. Vou explicar já já o porquê do marcando. Bem, aqui está a definição do operador oráculo, né? Do oráculo em si, onde essa soma aqui representa a soma módulo 2. Também vou explicar já já como é que ela funciona. E, bem, seguindo essa definição, algumas propriedades do produto tensorial dessa soma módulo 2, nós podemos chegar nessa relação. E, como vocês podem ver, o cat menos não é alterado pelo operador, né? Então, você vê que ele continua a mesma coisa aqui. Então, a gente não considera ele por simplicidade. E a mudança que o operador, o f, faz é o seguinte. Esse menos 1 elevado a f de x entra como coeficiente do cat x aqui. O que isso significa? x igual a XP retorna a 1. Menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Ó, como eu disse, o XP só ocorre uma vez. Logo, o valor 1, né? Na imagem, a imagem 1, só vai aparecer uma vez também. Então, só vai ter um elemento com sinal trocado, ou seja, com sinal negativo na frente. Marcado com sinal negativo. E vai ser o XP. Caso contrário, quando, por exemplo, x é diferente de XP, f de x é 0. Menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Então, não muda nada no seu vetor, no seu estado. Então, somente o cat XP. O que eu quero dizer é isso. O f de cat XP vai ser menos cat XP. É isso. Ele vai trocar o sinal do elemento marcado. Elemento procurado, na verdade. Ele vai marcar com esse sinal negativo. Bom, e seguindo a propriedade, né? Que esse operador, o f, como eu não disse, né? Mas ele é um operador linear. Então, seguindo a linearidade desse operador, nós vamos aplicar no cat Psi e vamos obter essa seguinte relação. Simples assim, não tem segredo. E vamos gerar o cat Psi 1. Bom, geometricamente falando, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu escolhi esse... Eu peguei esse cat X' não é... Ele é ortogonal, né? Como está dito aqui, ao XP. Mas ele não é qualquer vetor. Não é qualquer estado. Ele é descrito pelo seguinte somatório. 1 sobre raiz de n menos 1 vezes esse somatório, né? De n de x igual a 0 x igual a 0 tirando o x igual a XP diferente x igual a XP de cat X. ou seja, é como se fosse o cat Psi menos o cat XP, tá? É simples assim. Não tem segredo, não. Você vai fazer o cat Psi e vai retirar o XP. Retirando o XP, você não vai ter mais os n elementos, né? Então, vai ser n menos 1. Né? É basicamente isso. E vocês podem verificar fazendo essa simples conta aqui. Produto interno. Isso vai dar 0. Vai dar 0. Então, eles são ortogonais. Bem, o que esse operador o F vai estar fazendo com o nosso estado inicial cat Psi? Ele vai estar fazendo uma reflexão em torno desse vetor x' desse estado x'. Percebam o ângulo teta aqui, ó. É igual em cima e é igual embaixo. Vai fazer uma reflexão em torno desse ângulo. Aliás, em torno desse estado x'. Né? Uma reflexão. É uma rotação de 2 teta graus para baixo aqui, né? No sentido horário. Tranquilo? Simples assim. Ele vai fazer essa rotação aqui para baixo. Vamos deduzir agora esse operador o F, né? Por que que ele é escrito dessa seguinte maneira? Vamos encontrar esse cat Psi 1, né? Na verdade. Por que ele é escrito dessa maneira? Vamos lá. Bom, primeiro nós temos que listar algumas propriedades aqui. A primeira propriedade é uma propriedade sobre o produto tensorial Z vezes cat A tensorial cat B é a mesma coisa que Z cat A tensorial cat B. que também é a mesma coisa que cat A tensorial Z cat B. É a mesma coisa. Segunda propriedade o cat A tensorial com cat B mais cat C é igual a cat A tensorial cat B mais cat A tensorial cat C. É a mesma coisa. Duas coisas iguais. É como se fosse a distributiva aqui, né? Terceira propriedade. Na verdade, é a definição da soma módulo 2, né? A soma módulo 2 funciona da seguinte maneira. 1 mais 1 é igual a 0 mais 0 que vai dar 0. 1 mais 1 mais 0 vai ser igual a 0 mais 1 que é igual a 1. Resumindo, entradas diferentes resultam em 1. Entradas iguais resultam em 0. simples assim sem muito segredo. Entradas diferentes resultam em 1. Entradas iguais resultam em 0. E uma quarta propriedade na verdade não é uma propriedade em si mas é a definição do operador do oráculo em definição do operador UF. A dependência dele do F de X. Bom, UF aplicado eu vou botar entre parênteses para facilitar a visualização, né? Cat A Cat B é a mesma coisa que Cat A tensorial Cat B mais F de A. Essa é a definição do nosso operador do oráculo. Bom, vamos começar a demonstração agora. Vamos começar pela seguinte condição, né? Vamos pensar aqui o F aplicado em Cat X Cat menos é um estado do primeiro registrador e outro do segundo registrador, né? Vamos continuar a conta. Olha, percebam que o Cat menos nada mais é do que Cat 0 menos Cat 1 dividido por raiz de 2. Certo? Certo, né? Só substituir. Usando a segunda propriedade do produto tensorial a questão da distributiva nós podemos fazer o seguinte nós podemos aplicar o Cat X no Cat 0, né? multiplicar produto tensorial Cat X tensorial Cat 0 menos menos Cat X tensorial Cat 1 tudo dividido por raiz de 2 ainda vou botar aqui entre parênteses, né? Bem, agora a gente vai usar a linearidade do operador UF na verdade nós podemos ainda retirar esse 1 sobre raiz de 2 botar em evidência vamos dizer assim o F 1 sobre raiz de 2 vezes vezes Cat X Cat 0 menos Cat X Cat 1 agora sim usamos a primeira propriedade bem um detalhe nessa primeira propriedade que eu esqueci é que esse Z pertence aos complexos é um número aqui eu estou trabalhando só com vetores aqui esse Z ele é um número mas vamos em frente bem agora nós vamos aplicar usar na verdade a linearidade do operador UF como a gente vai fazer o seguinte vai pegar 1 sobre raiz de 2 e botar para fora e vamos aplicar o F em cada produto tensorial desse aqui olha como é que vai ficar o F aplicado no Cat X tensorial Cat 0 menos o F aplicado no Cat X tensorial Cat 1 só apliquei propriedade do a questão da linearidade desse operador desse operador UF bem 1 sobre raiz de 2 repete novamente aqui e agora que vem o seguinte sacada que vem a definição do operador UF UF tensorial aliás o F aplicado no produto tensorial entre Cat 0 aliás Cat X e Cat 0 vai nos retornar o seguinte Cat X 0 soma módulo 2 F de X menos Cat X Cat 1 soma módulo 2 F de X novamente é isso deixa eu botar aqui parênteses é isso que vai retornar para a gente aplicando a propriedade desse operador UF como a gente havia visto aqui simples assim aplicação direta da propriedade bem agora nós vamos detalhar essas contas como assim detalhar em que sentido porque o F de X que está aqui também ele pode ser 1 ou pode ser 0 depende do valor de X aqui dentro bom vamos fazer os dois casos para ver o que acontece bem quando o F quando o F de X é 1 deixa eu anotar aqui para ficar quando o F de X é igual a 1 ou seja eu vou botar aqui o X é igual a XP nós vamos ter o seguinte 1 sobre raiz de 2 vezes cat X cat 0 soma módulo 2 com 1 menos cat X soma módulo 2 aqui é 1 na verdade com 1 isso vai resultar em que? só a gente lembrar na definição dessa soma módulo 2 essa soma módulo 2 o que acontece? essa soma módulo 2 na verdade aqui a gente pode botar até o cat X em evidência aqui vai botar o cat X em evidência essa soma módulo 2 vai retornar o que? 1 para valores diferentes ou seja vamos estar com o cat 1 aqui e 0 para valores iguais cat 0 bom aqui a gente vai usar um detalhe vamos fazer uma questão de detalhe mesmo a gente vai botar esse menos 1 em evidência a gente vai botar esse menos 1 em evidência vai ficar menos 1 raiz de 2 cat X vezes aí vai inverter vai ficar menos cat 1 mais cat 0 ou cat 0 menos cat 1 dá no mesmo e aplicando multiplicando na verdade 1 sobre raiz de 2 positivo dentro desse parênteses nós vamos ter o seguinte cat 0 menos cat 1 dividido por raiz de 2 lembrando lembrando um detalhe que cat 0 menos cat 1 dividido por raiz de 2 quem é? cat menos então cat X cat menos então aqui a gente obteve a primeira resposta quando X é igual a XP bem agora vamos fazer o segundo caso F de X igual a 0 ou seja X é diferente de XP depende do valor de X se X for igual a XP vai dar 1 se for diferente dá 0 definição dessa função F vamos voltar aqui 1 sobre raiz de 2 vezes cat X 0 soma módulo 2 com 0 menos cat X cat 1 soma módulo 2 com 0 1 sobre raiz de 2 de novo vou botar o cat X em evidência direto aqui assim soma módulo 2 novamente somar entradas iguais vai retornar o que? 0 então aqui vai ser um cat 0 entradas diferentes retorna 1 que vai ser um cat 1 então agora a gente vai fazer o seguinte vai multiplicar na verdade o que está dentro do parênteses por 1 sobre raiz de 2 vamos obter o seguinte cat X é igual aliás cat X é igual não cat X vezes cat 0 menos cat 1 dividido por raiz de 2 e novamente nós temos o cat X tensorial aqui eu vou ter em vezes mas é o tensorial tensorial cat menos novamente nós vamos ter esse resultado bem percebam o que muda do resultado quando F de X é 1 para quando F de X é 0 é o sinal de negativo na frente e como depende do valor de X para F de X ser 1 X tem que ser igual a XP para ser 0 tem que ser diferente de XP então como depende do valor de X nós podemos escrever o nosso operador o F agindo em cat X cat menos usando a seguinte definição usando a definição dessa função F que a gente está trabalhando por que usar dessa maneira é porque perceba quando X é igual a XP aqui vai estar vai dar 1 que é o que está acontecendo aqui em cima olha olha quando X é igual a XP F de X é igual a 1 então menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1 mesmo que é o resultado que a gente viu aqui em cima agora quando X é diferente de XP vai retornar 0 então menos 1 elevado a 0 vai dar 1 que é o resultado que nós vimos agora acabamos de deduzir agora tá bom e por simplicidade como o cat menos não é alterado a gente considera simplesmente somente somente isso por simplicidade mesmo tá por simplicidade a gente considera só o cat X o sem o parêntese mesmo também não está errado não está aqui o F mais próximo tá fica descrito dessa maneira bem agora falta a gente calcular quem é o F aplicado no cat Psi que o nosso interesse é esse bem cat Psi quem é 1 sobre raiz de N maiúsculo vezes o somatório de N menos 1 aliás de X igual a 0 até N menos 1 cat X não é isso esse é o nosso esse é o nosso cat Psi a gente vai estar aplicando o operador o F nele né o que vai acontecer pela linearidade do operador UF novamente que ele é um operador linear nós podemos escrever o seguinte 1 sobre raiz de N vezes o somatório de X igual a 0 até N menos 1 deixa eu baixar um pouquinho aqui pra ficar visível até N menos 1 de UF aplicado em cat X esse valor nós acabamos de encontrar né ou seja UF que é aplicado em cat Psi nada mais é do que 1 sobre raiz de N somatório de X igual a 0 até N menos 1 de menos 1 elevado a F de X vezes o cat X mesmo tá então assim é muito simples não tem nenhum segredo né a definição desse operador UF ele só vai trocar o sinal do elemento marcado só vai fazer isso ele vai trocar o sinal do elemento marcado inicialmente vão estar todos positivos o elemento marcado vai ficar com o sinal negativo vai ficar marcado com o sinal negativo daí vem a marcação a ideia da marcação mas mesmo assim aqui ainda por mais que seja marcado não é suficiente pra fazer a medição correta porque um sinal trocado vai gerar probabilidade dos outros elementos ainda não vai mudar nada né porque a amplitude vai ser negativa tudo bem mas a probabilidade é o módulo da amplitude ao quadrado então ao encontrar o módulo dessa amplitude desse vetor desse estado marcado né desse estado procurado é calcular o módulo vai tornar positivo e ao elevar ao quadrado vai dar o mesmo valor dos outros elementos não vai mudar nada ainda tá mas ele é essencial essa mudança de fase que a gente chama né essa inversão de fase é essencial na aplicação do operador de difusão o s que a gente vai falar agora né que vai ser uma outra reflexão né bom nós vamos chamar esse operador o s aqui como eu disse no operador de difusão e aplicando o s em cat psi 1 ou simplesmente aplicando o s no uf psi nós vamos ter o cat psi 2 né bom como é que a gente pode explicar isso graficamente né bem o primeiro passo foi o seguinte aplicar o operador o oráculo né ele vai fazer uma reflexão em torno desse vetor x linha que é ortogonal ao vetor x p vai fazer uma reflexão em torno dele aplicando o operador de difusão o operador o s ele vai fazer uma reflexão em torno desse estado inicial aqui ó do cat psi vai fazer uma reflexão em torno desse cat psi perceba um ângulo olha o ângulo entre o cat psi 2 o ângulo entre o cat psi 2 e o cat psi é 2t que é o mesmo ângulo entre o cat psi e o cat psi 1 aqui embaixo 2t também teta mais teta 2t né então a gente vai fazer uma reflexão sobre em torno desse cat psi a gente chama isso de inversão sobre a média bom agora a gente vai deduzir que de fato esse operador o s faz uma reflexão em torno do cat psi né a gente vai fazer a dedução bom vamos imaginar o seguinte nós temos inicialmente esse cat psi 1 aqui e nós temos o cat psi que está aqui né fazendo uma projeção desse cat psi 1 em cima desse cat psi como é que se faz isso como são vetores já normalizados né você tem norma 1 basta multiplicar o cat psi pelo produto interno do cat psi 1 com o cat psi em si né então a gente vai ter a projeção do cat psi 1 sobre o cat psi tranquilo né normal a áudio para linear aqui bom multiplicando por 2 ele vai se estender até aqui bem e por simetria o cat psi 1 linha né vai ser igual a esse vetor aqui de baixo que a gente vai chamar de cat psi 1 linha mesmo que é igual bem quem é esse cat psi 1 linha nada mais é olhando o ângulo aqui ó que é teta tá pequenininho acho que não dá pra enxergar mas é teta quem é esse cat psi 1 linha esse cat psi 1 nada mais é do que uma reflexão de um vetor cat psi 1 em torno do cat psi é uma reflexão em torno do cat psi vai vai é uma rotação de um ângulo 2 teta né no sentido anti-horário vai fazer aqui pra cima pum né é uma reflexão do cat psi 1 em torno do cat psi esse é o nosso cat psi 1 linha mas percebam o seguinte pra uma simples soma vetorial do cat psi 1 com cat psi 1 linha nós vamos obter esse 2 é produto interno duas vezes o produto interno cat psi cat psi 1 é vezes o cat psi é soma somar esses dois vetores aqui é é vai resultar nesse produto nessa projeção aqui multiplicada por 2 vamos fazer essa conta ó cat psi vou escrever de azul de preto agora cat psi 1 mais cat psi 1 linha vai ser igual 2 vezes produto interno cat psi que é psi 1 linha né aliás produto interno do psi 1 com psi 1 linha é aliás produto interno do psi com psi 1 né multiplicado por 2 vezes o cat psi bem como a gente quer encontrar o cat psi 1 linha nada mais justo do que deixar o cat psi 1 linha no primeiro termo do lado esquerdo da igualdade né e passar o cat psi 1 para o outro lado e nesse momento eu vou fazer uma inversão aqui eu vou deixar duas vezes o cat psi vezes produto interno do psi com psi 1 menos cat psi 1 eu já fiz essa mudança aqui na intenção de botar o psi 1 aqui em evidência usando uma propriedade do produto externo né então cat psi 1 linha vai ser igual a duas vezes esse operador aqui cat psi 1 então a gente pode observar o seguinte chamando esse operador aqui de us nós temos que o cat psi 1 linha nada mais é que o us aplicado em cat psi 1 ou seja o cat psi 1 linha que é a reflexão do cat psi 1 em torno do cat psi nada mais é do que a aplicação do operador us que é descrito por essa dessa maneira aqui né descrito dessa maneira é aplicação desse operador us no cat psi 1 que é o nosso estado que está aqui embaixo tá então nós temos aqui que o us é igual a 2 cat psi bra psi menos 1 esse operador vai fazer a reflexão em torno do cat psi esse que eu queria demonstrar aqui pra vocês bem como eu havia prometido né eu ia fazer a construção do operador de grove aqui já está construído nós temos o operador us e o operador uf agora a gente já tem o que eles fazem exatamente né o operador uf vai rotacionar na verdade vai fazer uma reflexão do cat psi em torno do estado x linha e depois aplicando o operador us ele vai refletir né fazer uma reflexão em torno do próprio cat psi né então a gente vai estar fazendo essa interação várias vezes bom é perceba que se aqui eu vou aqui pra um exemplo né perceba o seguinte se esse cat psi fosse mais menos inclinado talvez aplicando na hora de aplicar o operador o s geraria um vetor mais ou menos pra cá vamos dizer assim e ele ainda está distante do elemento procurado então nós devemos aplicar o operador de Grover k vezes pra uma aproximação satisfatória justo né mas a pergunta é o seguinte quanto vale k bom k vale pi sobre 4 vezes raiz de n e aqui entra a ideia do ganho quadrático tá pi sobre 4 vezes raiz de n bem é perceba que não pode ser k mais uma vezes porque aplicar k vai aproximar o suficiente pra fazer a medição né aplicar k mais uma vezes o operador de Grover né aplicar o operador de Grover k mais uma vezes vai começar a distanciar do elemento procurado então tem que ser k vezes mesmo e aplicar menos de k vezes não faz nem sentido né bem e a geometria do operador de Grover é o seguinte você vai aplicar o operador de Grover no estado inicial que é de psi uma vez duas vezes três vezes k vezes de modo que ele vai estar sempre se aproximando do estado procurado do elemento procurado né é uma aproximação com essa aproximação né nós podemos dizer que a amplitude desse estado procurado aqui é dentro desse desse g é aplicado k vezes em psi né a amplitude desse xp dentro dessa definição aqui é bem alta em relação aos demais os demais métodos da base computacional né a gente pode perceber isso e aí que entra a medição né que vai colapsar para o estado procurado com a probabilidade associada essa probabilidade vai ser mais alta do que as outras probabilidades possíveis né vamos dizer assim dos outros estados associados aos outros estados da base computacional então vamos resumir aqui de uma maneira mais simples ó a gente vai aplicar Radamar o que ela vai fazer uma superposição de mesma amplitude para cada vetor da base computacional show de bola tranquilo tá aqui todas as setinhas para cima com o mesmo tamanho aplicando o operador o f o oráculo o que ele vai fazer vai marcar o nosso vetor procurado estado procurado com sinal de menos vai fazer uma inversão e de novo aqui eu repito né perceba ele tá com sinal de menos mas ainda continua com o mesmo tamanho né só tá apontando para baixo agora né e quando a gente tira o módulo ele volta para cá para cima e elevando ao quadrado vai dar o mesmo resultado que os demais estados então a medição não pode ser feita aqui o operador o s vai fazer o seguinte como a gente pôde ver né ele vai fazer uma um aumento vai dar um aumento né na amplitude do elemento procurado né a gente vai ter o cat psi como uma combinação linear dos vetores da base computacional tudo mais e esse operador o s vai marcar esse vetor procurado e o operador o s vai aumentar a amplitude desse vetor procurado certo esse que ele vai fazer enquanto diminui a amplitude né dos outros vetores e é aquilo né aumentar a amplitude significa aumentar a probabilidade de ocorrência aí sim ocorre a medição que aí pode colapsar para o estado xp procurado com uma probabilidade associada e essa probabilidade associada vai ser alta por causa que a amplitude é alta pelo menos vai ser maior do que para os outros estados deixa eu abrir o GeoGebra aqui para a gente ver uma demonstração prática desse operador de Grover